Bom dia, meu nome é Rafael Moraes Chiaravalotti, eu falo da Universidade Colégio de Londres, aqui de Londres. Parece que eu tô na praia, que sol aqui atrás de mim, mas dá pra pelo menos tentar ver alguma coisa ali fora. Sou doutorando aqui no departamento e eu vim parar aqui por causa da ESCAS, a fazer biologia em Campo Grande e resolvi largar uma bolsa de mestrado que eu tinha lá pra poder fazer o mestrado profissional da ESCAS. Ele é um mestrado profissional, uma conversa junto com o Guilherme Leal do Analatura, ele perguntava por que ele não lia nada sobre meio ambiente, né? E a pergunta era que artigo científico não chega na mão dessas caras, então eu resolvi escrever um livro divulgando conhecimento científico com uma linguagem acadêmica. Eu só pude fazer isso porque a ESCAS tem um mestrado profissional que permite esse tipo de abertura. O livro foi publicado no Brasil inteiro, entrou como referência para um concurso público, e hoje o editor da revista pediu pra escrever um outro, que vai ser publicado, acho que em julho, sobre heróis do planeta. E esse background que eu tive na ESCAS, de fazer esse intercâmbio entre linguagem acadêmica e científica, me permitiu ganhar essa bolsa de doutorado aqui na Inglaterra. E por causa da bolsa de doutorado, por causa da ESCAS e por causa dos livros, eu fui finalista do prêmio Rolex, recebendo uma carta de um dos 20 jovens visionários do mundo. Também ganhei a bolsa da WWF e uma viagem de grátis pra Budapeste junto com a patroa. Esse foi o melhor, o que deixou ela aceitar a casar comigo. Mas enfim, eu acho que é isso, acho que a importância da ESCAS na minha vida é isso aqui, é poder estar aqui hoje pesquisando, tentando encontrar soluções no meio ambiente, uma maneira que consiga fazer com que diversas partes se falem. Coisa que jamais eu teria encontrado no mestrado acadêmico como eu comecei. Valeu!